Vem para o Zéon. Como somos abençoados por sermos guiados por um profeta vivo. Tendo crescido durante a Grande Depressão, o presidente Thomas S. Monson aprendeu como servir outras pessoas. Com frequência, a mãe pedia que levasse alimentos aos vizinhos necessitados e dava pequenas tarefas aos sem-teto em troca de refeições caseiras. Mais tarde, quando se tornou um jovem bispo, foi ensinado pelo presidente J. Reuben Clark, trate bem as viúvas e cuide dos pobres. Presidente Monson cuidou de 85 viúvas, até que elas faleceram. Através dos anos, seu serviço às pessoas em todo o mundo, membros e vizinhos, tornou-se um marco em seu ministério. Somos gratos por ter seu exemplo. Obrigado, presidente Monson. Irmãos e irmãs, da mesma forma que o presidente Monson, nossos filhos também estão crescendo em uma época de incerteza econômica. Assim como nossos avós e bisavós aprenderam lições vitais por meio da diversidade econômica, aquilo que aprendemos agora, nas circunstâncias atuais, pode abençoar-nos e a nossa posteridade durante as próximas gerações. Falo hoje a todos cuja liberdade de escolha foi prejudicada por más decisões no passado. Falo especificamente a respeito de escolhas que levaram a dívidas excessivas, maus hábitos alimentares, drogas, pornografia e outros padrões de pensamento e ação que diminuem nosso sentido de valor próprio. Todos esses excessos nos afetam como indivíduos e solapam nossos relacionamentos familiares. É claro que algumas dívidas, como a feita para pagar os estudos, a compra de uma casa modesta ou um carro básico, podem ser necessárias a uma família. Mas, infelizmente, o excesso de dívidas ocorre quando não conseguimos controlar nossos desejos compulsivos. E tanto para as dívidas quanto para o mau hábito, a solução esperada é a mesma. Precisamos nos voltar para o Senhor e seguir Seus mandamentos. Devemos desejar mais do que qualquer outra coisa, mudar nossa vida para quebrar o ciclo da dívida e de outros desejos descontrolados. Oro para que nos próximos minutos e durante toda esta conferência, vocês estejam repletos de esperança em nosso Salvador Jesus Cristo, encontrando ajuda nas doutrinas de Seu Evangelho restaurado. Nossos desafios, inclusive os que são criados por nossas próprias decisões, são parte de nosso teste na mortalidade. Permitam-me assegurar-lhes que nossa situação não está fora do alcance de nosso Salvador. Por meio dele, toda luta pode ser para nossa experiência e nosso bem. Cada tentação que sobrepujamos é para fortalecernos, não para nos destruir. O Senhor nunca permitirá que soframos além daquilo que podemos suportar. Precisamos nos lembrar de que o adversário nos conhece extremamente bem. Ele sabe onde, quando e como nos tentar. Se formos obedientes aos sussurros do Espírito Santo, poderemos aprender a reconhecer as tentações do adversário. Antes de cedermos às tentações, precisamos aprender a dizer com resolução inflexível, Para trás de mim, Satanás. Nosso sucesso nunca é medido pela força com que somos tentados, mas sim pela fé com que reagimos. Precisamos pedir a ajuda de nosso Pai Celestial e procurar forças por meio da expiação de Seu Filho Jesus Cristo. Tanto nas coisas temporais como nas espirituais, obter Sua ajuda divina nos capacita a tornarmos-nos provedores previdentes para nós mesmos e para os outros. O que é um provedor previdente? Todos nós temos a responsabilidade de prover, para nós mesmos e para a nossa família, tanto temporal como espiritualmente. Para prover previdentemente, precisamos praticar os princípios do viver previdente. Viver com alegria dentro de nossas posses. Contentar-nos com o que temos. Evitar o excesso de dívidas e economizar diligentemente, preparando-nos para as emergências dos dias chuvosos. Quando nosso viver é previdente, podemos prover para nós mesmos e para nossa família, e também seguir o exemplo do Salvador de servir e abençoar os outros. Ao sermos provedores prudentes, guardamos aquele mandamento mais básico, não cobiçarás. Nosso mundo é cheio de sentimentos de cobiça. Alguns de nós se sentem constrangidos, envergonhados e até desvalorizados, se nossa família não possuir tudo o que nossos vizinhos possuem. Como resultado, fazemos dívidas para comprar coisas que não podemos, e coisas de que realmente não precisamos. Sempre que fizermos isso, tornamos-nos pobres, tanto temporal como espiritualmente. Deixamos de lado parte de nosso precioso e inestimável arbítrio e nos sujeitamos a uma servidão autoimposta. O dinheiro que poderíamos ter gasto para cuidar de nós mesmos e de outros precisa agora ser usado para pagar nossas dívidas. O que resta quase sempre é apenas o suficiente para satisfazer nossas necessidades físicas mais básicas. Ao viverem em um nível de subsistência, tornamos-nos deprimidos, nossa autoestima fica afetada, e nosso relacionamento com a família, com os amigos, com os vizinhos e com o Senhor fica enfraquecido. Não temos tempo, energia nem interesse em buscar as coisas espirituais. Como podemos, então, evitar e superar os padrões de dívida e maus hábitos para com as coisas materiais? Permitam-me compartilhar com vocês duas lições de Viver Previdente que podem ajudar a cada um de nós. Essas lições, juntamente com muitas das mais importantes lições de minha vida, foram me ensinadas por minha esposa e companheira eterna. Elas foram aprendidas em duas épocas diferentes de nosso casamento, ambas em ocasiões em que eu queria comprar-lhe um presente especial. A primeira lição aprendi quando éramos recém-casados e tínhamos bem pouco dinheiro. Eu estava na Força Aérea e não tínhamos passado o Natal juntos. Quando voltei para casa, vi um bonito vestido na vitrine de uma loja e sugeri à minha esposa que, se ela gostasse, eu o compraria. Mary entrou no provador. Depois de algum tempo, a balconista saiu e recolocou o vestido na vitrine. O que aconteceu? Perguntei mais tarde a Mary. Ela respondeu. Era um bonito vestido, mas não estamos em condições de comprá-lo. Aquelas palavras foram direto ao meu coração. Aprendi que as três palavras mais amáveis são Eu te amo. E as quatro palavras mais carinhosas para aqueles a quem amamos são Não estamos em condições. A segunda lição eu aprendi muitos anos mais tarde, quando tínhamos maior segurança econômica. Nosso aniversário de casamento estava se aproximando e eu queria comprar um bonito casaco para Mary, a fim de demonstrar meu amor e apreciação por nossos muitos anos de felicidade juntos. Quando perguntei o que ela achava do casaco que eu tinha em mente, ela respondeu com palavras que mais uma vez penetraram meu coração e a mente. Onde é que eu o usaria? Perguntou. Na ocasião, ela era presidente da Sociedade de Socorro da ALA e ajudava a assistir famílias necessitadas. Ela ensinou-me, então, uma lição inesquecível. Olhou-me nos olhos e perguntou docemente, Você está comprando isso para mim ou para você? Em outras palavras, ela estava perguntando, O propósito deste presente é demonstrar-me seu amor ou mostrar-me que você é um bom provedor? Ponderei a respeito de sua pergunta e compreendi que estava pensando menos a respeito dela e de nossa família e mais a meu respeito. Depois disso, tivemos uma conversa séria e transformadora a respeito do viver previdente e os dois concordamos que nosso dinheiro seria mais bem gasto no pagamento da hipoteca de nossa casa e na poupança para a educação de nossos filhos. Essas duas lições são a essência do viver previdente. Quando se apresenta a oportunidade de comprar, consumir ou de nos dedicarmos a coisas e atividades mundanas, precisamos todos aprender a dizer, Não estamos em condições, embora o queiramos. Ou, estamos em condições, mas não precisamos disso. E nem ao menos queremos isso. Existe um princípio igualmente importante e básico nessas lições. Podemos aprender muito com o nosso cônjuge. Ao nos aconselharmos um com o outro e trabalharmos nos conselhos familiares, podemos ajudar-nos mutuamente para que nos tornemos provedores previdentes e ensinemos nossos filhos a também viverem previdentemente. O alicerce do viver previdente é a lei do dízimo. O principal propósito dessa lei é ajudar-nos a desenvolver a fé em nosso Pai Celestial e em Seu Filho Jesus Cristo. O dízimo nos ajuda a sobrepujar nossos desejos pelas coisas deste mundo e a fazer de bom grado sacrifícios pelos outros. O dízimo é a grande lei equitativa, pois não importa quão ricos ou pobres sejamos, todos nós pagamos a mesma décima parte de nossa renda anual. E todos nós recebemos bênçãos tão grandes que não há lugar suficiente para as recolher-lhes. Além de nosso dízimo, devemos também ser exemplos no pagamento de nossas ofertas de jejum. Uma oferta de jejum é pelo menos o custo de duas refeições consecutivas das quais nos privamos mensalmente. Ao não fazermos duas refeições, aproximamos do Senhor em humildade e oração, além de participarmos da doação anônima para abençoar nossos irmãos e irmãs em todo o mundo. Uma outra importante maneira de ajudar nossos filhos a aprenderem a ser provedores prudentes é elaborando um orçamento familiar. Precisamos examinar regularmente nosso plano de renda, economias e gastos em reuniões de conselho da família. Isso ensinará nossos filhos a reconhecerem a diferença entre o que se quer e o que se precisa e a planejar com antecedência o uso significativo dos recursos da família. Quando nossos filhos eram pequenos, realizamos um conselho familiar para elaborar a meta das férias de nossos sonhos no Rio Colorado. Quando qualquer um de nós queria comprar alguma coisa durante o ano seguinte, perguntávamos uns aos outros queremos realmente comprar isso agora ou será que queremos fazer a viagem dos nossos sonhos mais tarde? Essa foi uma maravilhosa experiência didática na escolha de um viver previdente. Por não satisfazermos cada um de nossos desejos imediatos, obtivemos uma recompensa mais agradável de unidade familiar e lembranças felizes para os anos vindouros. A qualquer momento que desejemos experimentar ou possuir algo que causará impacto em nós ou em nossos recursos, podemos nos perguntar o benefício será temporário ou isso terá valor e significado eternos? Na verdade, responder a essas perguntas pode ajudar-nos a evitar o excesso de dívidas e outros comportamentos que viciam. Ao procurar sobrepujar as dívidas e o vício, devemos lembrar-nos de que os vícios são os desejos do homem natural e nunca se satisfazem. É um apetite insaciável. Quando nos sujeitamos ao vício, estamos procurando as posses mundanas ou os prazeres físicos que parecem seduzir-nos. Bem, no fundo, o que deveríamos estar realmente procurando é algo que só Deus pode fornecer. Seu amor e o senso de dignidade, segurança, confiança, esperança no futuro e a certeza que seu amor nos traz. que nos traz alegria eterna. Precisamos querer mais do que qualquer outra coisa fazer a vontade de nosso Pai Celestial e prover prudentemente por nós e pelos outros. Precisamos dizer, como o Rei Lamone, abandonaremos todos os meus pecados para conhecerte. Podemos, então, ir a Ele com firme determinação e prometer-lhe, farei o que for preciso. Por meio da oração, jejum, obediência aos mandamentos, bênçãos do sacerdócio e Seu sacrifício expiatório, sentiremos o Seu amor e poder em nossa vida. receberemos Sua orientação e força espiritual por meio dos sussurros do Espírito Santo. Somente por meio da expiação de Nosso Senhor podemos obter uma vigorosa mudança de coração e experimentar uma poderosa mudança em nosso comportamento vicioso. Com todo o amor que sinto em mim e com o amor do Salvador que consigo expressar, convido-os a chegarem-se a Ele e ouvir Suas palavras. Portanto, não despendais dinheiro naquilo que não tem valor, nem vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e lembrai-vos das palavras que disse e vinde ao Santo de Israel e fartai-vos daquilo que não perece nem pode ser corrompido. Testifico que o apetite para possuir coisas do mundo só pode ser vencido ao nos voltarmos ao Senhor. A fome do vício só pode ser substituída pelo nosso amor por Ele. Ele permanece pronto a ajudar a cada um de nós. Não tem mais, disse Ele, porque sois meus e eu venci o mundo. Presto meu testemunho especial de que, por meio da expiação, Ele sobrepuxou todas as coisas. que cada um de nós também possa vencer as tentações do mundo achegando-se ao Senhor e tornando-nos provedores previdentes, temporal e espiritualmente, de nós mesmos e dos outros. É minha humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amém.